Música Uma audiência pública discutiu nesta terça-feira o futuro do Hospital da Criança em São Luís. Uma audiência de conciliação discutiu o que tem sido feito para cumprir essa sentença. Ela aconteceu na nova recepção do hospital, entregue nesta terça-feira. A intenção do juiz Douglas de Melo Martins, da vara de interesse difusos e coletivos, foi de ouvir representantes do estado e do município, familiares de crianças internadas e o Ministério Público, com o objetivo final de estabelecer um cronograma para a conclusão da obra que deveria ter sido entregue em fevereiro de 2017. O processo é desde 2008, começou em 2008. Esse problema da falta de vagas para crianças é muito antigo e grave e resulta na morte de muitas crianças. A falta dessas vagas resulta na morte de muitas crianças. As pessoas batem as portas do judiciário todos os dias pedindo vaga em UTI, pedindo vaga de retaguarda para crianças que estão internadas em vagas que não são adequadas para elas e fora as condições do próprio hospital, que é precária. Então essa sentença veio para resolver esse problema, garantir que o hospital seja reformado e ampliado. O secretário de Estado da Saúde ressaltou sobre o esforço conjunto para entregar a ampliação do hospital. Na verdade é uma parceria entre estado e município. O município devolveu o convênio para o estado, ele não teve condições de terminar, então a gente resolveu em parceria poder concluir isso aqui juntos. Uma representante dos pais e mães de crianças internadas no hospital falou sobre a situação que eles vivem no antigo prédio. Um pai também foi ouvido e na frente das autoridades relatou as condições da unidade. É barato, é rápido, correndo aqui dentro. A comida é de péssima qualidade, isso nós vimos muito aqui dentro. A mortalidade é muito grande, infecção, banheiros correndo lá dentro do hospital. A gente vê demais aqui dentro. O processo para regularizar o atendimento no hospital já dura 10 anos. Durante a audiência, a promotora de justiça da saúde ressaltou que os dados evidenciam que essa é uma questão estadual e que nada justifica a demora para resolver o problema. O representante da vigilância sanitária do estado relatou o que foi cumprido pela unidade a partir da inspeção. Diante de tudo isso, a CINFRA, responsável por licitar e executar a obra, determinou que no dia 30 de setembro será apresentado um novo projeto. A Concremate, empresa contratada pela CINFRA para apoiar e executar o projeto, está fazendo o levantamento de tudo o que precisa para terminar o hospital. Firmou-se o compromisso de até o dia 30 de setembro apresentar o projeto básico e o orçamento, bem como o cronograma de execução da obra. Com a apresentação do cronograma, no prazo de três meses, será realizada a licitação para a contratação da empresa, que dará continuidade à obra de reforma e ampliação do hospital. Política agora. As eleições continuam dando o tom nas casas parlamentares. Na sessão desta terça-feira, Raimundo Penha pediu licença por 121 dias para se dedicar às ações de campanhas políticas na Câmara Municipal de São Luís. Na Assembleia, hoje teve sessão e votação de projetos. Foram aprovadas quatro PECs que estavam na pauta desde o semestre passado. Uma que proíbe nomes de obras e logradouros públicos com o nome de pessoas vivas. Outra que cria o Fundo Estadual para Transplantes de Tecidos e Órgãos. Uma terceira que alterou o Código de Saúde para ser adequado ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E, por fim, uma PEC que reduziu para três meses o término do mandato do governador, a vedação para alienação e cessão de bens integrantes do patrimônio estadual. Um dos ícones da promoção do desenvolvimento do Maranhão está comemorando o aniversário. Durante todo o mês de agosto vão acontecer atividades alusivas aos 164 anos da Associação Comercial do Maranhão. As informações que tem para a gente é a repórter Raíssa Oliveira. Oi, Raíssa. Muito boa noite para você. Oi, Pascual. Boa noite a você e a todos. O aniversário de 164 anos da Associação Comercial será realizado a partir de amanhã. E a festa se estenderá por três quartas-feiras consecutivas até o fim do mês. Várias atividades especiais vão ser realizadas para o evento de amanhã e também para nortear as atividades comemorativas. O tema escolhido é Ponto de Equilíbrio Empresarial. A integração entre o ser e o ter para o crescimento dos negócios. O presidente da entidade, Felipe Mussalem, vai fazer a abertura aqui e também vai promover o encontro empresarial, reunindo empresas associadas para a prospecção de negócios. Até o fim do mês, a programação vai contar ainda com a solenidade magna dos 164 anos da instituição. O evento amanhã será aberto às duas da tarde. Pascual. Muito obrigado, Raíssa. Boa noite até amanhã. Assim, encerramos a edição de hoje do Jornal da Guará. Outras notícias você encontra acessando o portal guará.com. Nós voltamos amanhã às 11h. TV Guará, Maranhense por Natureza. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho